Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e também a mais um episódio da série PUC Portugal. Neste episódio, minha gente, vamos estar então aqui pela Ponte da Barca e eu já estou aqui em frente à igreja matriz desta localidade, Ponte da Barca. Estamos já a aproveitar para passar no turismo. O Ponte da Barca fica na região do Minho, perto de Viana do Castelo, aliás, fica já no distrito de Viana do Castelo. Depois aqui a igreja, uma decoração típica do Alto Minho e vê-se ali, opa, aquelas imagens, uma decoração muitíssimo boa. Vamos dar uma voltinha aqui pelas redondezas, antes de passar para aquela parte, que é mais, digamos, um postal de Ponte da Barca. Vamos dar uma voltinha pelo centro histórico de Ponte da Barca e vocês vão ver como é que isto é. Aliás, está-me aqui uma coisinha que não referi há pouco, a que estou também na sub-região, aliás, na Serra Peneda do Girex. Estão aqui então em frente à igreja, aliás, à Capela de São Parque do Melo, pelos vistos já para entrar, vamos até lá, vamos até lá dentro mal. E temos aqui então uma bela vista para uma parte do Girex. O Girex é uma das maiores regiões do Norte de Portugal, aliás, só mesmo o Douro e o Girex é que constituem basicamente o Norte de Portugal. Bem malta, vamos agora então à parte, digamos, parte principal de Ponte da Barca, que é junto ao Rio. O Girex é uma das maiores regiões do Norte de Portugal. O Girex é uma das maiores regiões do Norte de Portugal. E cada vez que la veo le digo... E cada vez que la veo le digo... E cada vez que la veo le digo... Não sei se darte um beso... 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 Espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho com todas as notificações e vemos-nos no próximo vídeo.